Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos meditar no livro de Lucas. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. Lucas 16 A parábola do administrador infiel Disse Jesus também aos discípulos, Havia um homem rico que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse, Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, Que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, Para que quando for demitido da administração, Me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, Disse ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, Cem cados de azeite. Então disse, Toma a tua conta, Assenta-te depressa, E escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, Tu quanto deves? Respondeu ele, Cem coros de trigo. Disse-lhe, Toma a tua conta e escreve oitenta. E elogiou o senhor o administrador infiel, Porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo, São mais hábeis na sua própria geração, Do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, Das riquezas de origem iníqua, Fazer amigos, Para que quando aquelas vos faltarem, Esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, Também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, Também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis Na aplicação das riquezas de origem injusta, Quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis Na aplicação do alheio, Quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, Porque ou há de aborrecer-se de um E amar ao outro, Ou se devotará a um E desprezará o outro. Não podeis servir a Deus E as riquezas. Jesus reprova os fariseus. Os fariseus que eram avarentos, Ouviam tudo isto E o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, Vós sois os que vos justificais A vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, Pois aquilo que é elevado entre homens, É abominação diante de Deus. A lei e os profetas Vigoraram até João. Desde esse tempo, Vem sendo anunciado o evangelho Do reino de Deus. E todo homem se esforça Por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra Do que cair um tio sequer da lei. Acerca do divórcio. Quem repudiar sua mulher E casar com outra, Comete adultério. E aquele que casa com a mulher Repudiada pelo marido, Também comete adultério. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico Que se vestia de púrpura E de linho finíssimo E que todos os dias Se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo Chamado Lázaro, Coberto de chagas, Que jazia a porta daquele. E desejava alimentar-se Das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham Lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo E ser levado pelos anjos Para o seio de Abraão. Morreu também o rico E foi sepultado. No inferno, Estando em tormentos, Levantou os olhos E viu ao longe A Abraão e Lázaro No seu seio. Então, clamando, Disse, Pai Abraão, Tem misericórdia de mim E manda a Lázaro Que molhe em água A ponta do dedo E me refresque a língua Porque estou atormentado Nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, Lembra-te De que recebeste Os teus bens Em tua vida E Lázaro Igualmente Os males. Agora, porém, Aqui ele está consolado, Tu em tormentos. E, além de tudo, Está posto Um grande abismo Entre nós e vós. De sorte Que os que querem passar daqui Para vós outros Não podem Nem os de lá Passar para nós. Então replicou, Pai, Eu te imploro Que o mandes A minha casa paterna Porque tenho cinco irmãos Para que lhes dê testemunho Afim de não virem também Para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, Eles têm Moisés E os profetas, Ouçam-nos. Mas ele insistiu, Não, pai Abraão, Se alguém dentre os mortos For ter com eles, Arrepender-se-ão. Abraão, porém, Ele respondeu, Se não ouvem A Moisés E aos profetas, Tampouco se deixarão Persuadir Ainda que ressuscite Alguém Dentre os mortos. Lucas 17 Os tropeços Disse Jesus A seus discípulos, É inevitável Que venham escândalos, Mas ai do homem Pelo qual eles vêm. Melhor fora Que se lhe pendurasse Ao pescoço Uma pedra de moinho E fosse atirado no mar, Do que fazer tropeçar A um destes pequeninos. Quantas vezes Se deve perdoar A um irmão? Acautelaivos, Se teu irmão Pecar contra ti, Repreende-o. Se ele se arrepender, Perdoa-lhe. Se por sete vezes No dia Pecar contra ti E sete vezes Vier ter contigo Dizendo Estou arrependido, Perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos Ao Senhor Aumenta-nos a fé Respondeu-lhes o Senhor Se tiver desfé Como um grão de mostarda Direis a esta amoreira Arranca-te E transplanta-te No mar E ela vos obedecerá. Qual de vós, Tendo um servo Ocupado na lavoura Ou em guardar o gado, Lhe dirá Quando ele voltar do campo? Vem já E ponte a mesa E que antes Não lhe diga Prepara-me a ceia Singe-te E serve-me Enquanto eu como e bebo Depois Comerás tu E beberás Porventura Terá de agradecer ao servo Porque este fez O que lhe havia ordenado? Assim também vós Depois de haver desfeito Quanto vos foi ordenado Dizei Somos servos inúteis Porque fizemos apenas O que devíamos fazer A cura de dez leprosos De caminho para Jerusalém Passava Jesus Pelo meio de Samaria E da Galiléia Ao entrar numa aldeia Saíram-lhe ao encontro Dez leprosos Que ficaram de longe E lhe gritaram Dizendo Jesus Mestre Compadece-te de nós Ao vê-los Disse-lhes Jesus Ide E mostrai-vos Aos sacerdotes Aconteceu que indo Eles foram purificados Um dos dez Vendo que fora curado Voltou Dando glória a Deus Em alta voz E prostrou-se Com o rosto em terra Aos pés de Jesus Agradecendo-lhe E este Era samaritano Então Jesus Lhe perguntou Não eram dez Os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura Quem voltasse Para dar glória a Deus Senão este Estrangeiro? E disse-lhe Levanta-te E vai A tua fé Te salvou A vinda do reino De Deus Interrogado pelos fariseus Sobre quando viria O reino de Deus Jesus lhes respondeu Não vem o reino de Deus Com visível aparência Nem dirão Ele ali Ou Lá está Porque o reino de Deus Está dentro de vós A seguir Dirigiu-se aos discípulos Virá o tempo Em que desejareis Ver um dos dias Do filho do homem E não o vereis E vos dirão Ele aqui Ou Lá está Não vades Nem os cigais Porque assim como o relâmpago Fuzilando Brilha de uma a outra Extremidade do céu Assim será no seu dia O filho do homem Mas importa que primeiro Ele padeça muitas coisas E seja rejeitado Por esta geração Assim como foi nos dias de Noé Será também nos dias Do filho do homem Comiam Bebiam Casavam E davam-se em casamento Até o dia em que Noé Entrou na arca E veio o dilúvio E destruiu a todos O mesmo aconteceu Nos dias de Ló Comiam Bebiam Compravam Vendiam Plantavam E edificavam Mas no dia em que Ló Saiu de Sodoma Choveu do céu Fogo e enxofre E destruiu a todos Assim será no dia Em que o filho do homem Se manifestar Naquele dia Quem estiver no eirado E tiver os seus bens Em casa Não desça Para tirá-los E de igual modo Quem estiver no campo Não volte para trás Lembrai-vos da mulher de Ló Quem quiser preservar a sua vida Perdê-la-á E quem a perder de fato A salvará Digo-vos que naquela noite Dois estarão numa cama Um será tomado E deixado o outro Duas mulheres estarão juntas moendo Uma será tomada E deixada a outra Dois estarão no campo Um será tomado E o outro deixado Então lhe perguntaram Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes Onde estiver o corpo Aí se ajuntarão também Os abutres Obrigada pelo seu tempo E por ter ficado comigo até agora Se você gostou Inscreva-se no canal Avalie e compartilhe Pois isto Incentiva o meu trabalho O meu trabalho